E aí, galerinha! Estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de... Roblox! E eu tô aqui com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mineblox! E hoje, estamos aqui para virar cantoras! Eu acho que não, gente! O desafio de hoje é, se a gente parar de cantar... O vídeo acaba! Isso mesmo, pessoal! Então nós vamos cantarolar o vídeo inteiro! Então, vamos começar, Vi? Ai, meu Deus! Três, dois Ah, pessoal, estamos aqui no Speed Wars 5 Isso A gente nem falou o mapa que a gente sabe Um beijo Um beijo? Um beijo pra quem? Um beijo pra essa árvore Ela tá mal-humorada A Vitória tá mandando um beijo pra árvore, gente Então tá Então vamos lá Três, dois, um e já Vamos começar agora, meu Deus do céu Vamos lá a partir de agora Não podemos falar Não pode falar, Vitória É verdade, mas eu posso rir Ai, eu morri Eu posso rir normal Pode Ainda bem Tem que rir cantando Gente, esse mapa é muito difícil Eu tô aqui com umas jandaias Que jandaias? É umas cobras chamadas jandaias Eu nunca ouvi falar em cobra desse nome Eu... Não é não Eu achei que era Gente, socorro O que tá acontecendo? Você falou um pouquinho normal Gente, eu não sei cantar Então se preparem Para ficarem surdos Eu acho que sim Eu acho que a gente vai perder todos os nossos inscritos Depois desse vídeo Não, por favor Não se desescrevam Nós amamos muito vocês Além de cantarmos ruim Você tá parecendo a Siri Com essa voz Eu sei Eu sei Gente, esse desafio Foi feito por vocês Isso, isso Então não deixem Deslike nenhuma vez Eu rimei Isso aí, mamãe Você foi legal Uéi, uéi O que é isso? Uma cabrita entrou no jogo Socorro, eu tô passando Pelo fogo Nossa, você tá passando mesmo? Oi, mamãe Agora você tá no gelo Mentira, não tem fogo nenhum Era só pra rimar com a música Nossa, que estranho Lá, 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 lá Gente, esse mod aqui Esse mapa aqui é muito bonito Você falou Não, não, não Você viu o que eu fiz? Esse é o mapa mais maluco Verdade E esse é o vídeo mais aleatório Eu espero que as pessoas que nos assistem gostem Tomara que sim Se não estamos ferradas Igual abelhas Estamos ferradas Igual abelhas Não sabemos o que falar Pois temos que cantar Olá Eu tô ficando lelé da coca Tá em qual fase? Eu tô na mesma que você É Eu tô no gelo E eu vou passar Essa aqui é a fase 3 Quem assistiu Frozen 2 Ela tem gelo Gente, eu tô seguindo a mamãe E a mamãe foi pro lugar errado E eu morri Sério? Isso Eu tô voltando Tá Gente, deixem aqui embaixo nos comentários Se vocês assistiram Frozen 2 Frozen 2 Frozen 2 Frozen 2 Agora eu tô no deserto Do Saara Estamos começando a entrar no ritmo do speedrun Sem morrer muito Eu tô morrendo muito Eu tô no deserto Do Saara No deserto A mamãe começou a cantar bem Eu estou agora Em um mapa cheio de pedras Nossa, o que é isso Que você está fazendo? Tem muitos muros cinzas Muitos paredões Eu estou ficando com medo Está muito escuro aqui Só que não Nossa Cadê você, Vitória? Eu estou na fase do gelo Agora eu estou no deserto Vou te esperar Estou no deserto do Saara Venha, filha Até eu que sou noob Já passei daí Você está me humilhando Na frente dos espíritos Não, não, não Eu estou falando que eu tive sorte Muita sorte de cantar bem Só que não Sorte de ter Príncipe antigo Está falando errado Mas tudo bem Eu estou vendo uma formiga pulando Você está aqui, meu amor Eu estou Você gosta de Cocô Você gosta de cocô Socorro Socorro, agora eu não sei mais o que fazer Nossa, esse mapa é roxo Estrado com preto Sério? Sério? Uau Que massa Massa, massa, massa Vou pegar logo aí Só que eu não paro de cair O que eu faço aqui? Você pode pular Vou seguir minha intuição Minha intuição E siga a sua intuição Não Não desista não De passar Não Chegou a Vitorinha Que descendo Não vale não Tem que falar sobre o jogo Ah, não Não pode cantar outro tipo de música Por quê? Isso é maldade? Porque não pode Eu não li essa regra Onde estava essa regra? Cadê? Acabei de criar Acabei de criar Não vale Vivi Você está aqui? Olha só Que novidade Eu estou aqui no mapa roxo e preto que você tinha falado Mas agora eu passei dele e eu estou em um mapa todo estranho Esse jogo aqui é muito massa É muito legal É muito massa demais Pessoal, agora nós vamos ter que pedir para vocês deixarem o like Não Porque estamos passando muito mico Eu estou roca Com certeza E agora E agora Gente, não pode parar de cantar Olá, senão o vídeo acaba E eu não quero que o vídeo fique acabado Não, não, não pode parar de cantar Canta, Vi Eu estou tentando Não pode parar de cantar Ai, meu Deus Gente Nesse vídeo vocês vão ser provados Sabe por quê? Pra ver se vocês nos amam mesmo Verdade Só vai ficar até o final do vídeo Quem for Mineblocks de coração É verdade Eu estou no esgoto Porque nesse tipo de desafio a gente paga mico Muito mico, 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 mico Mico de montão É muito mico, mico, mico Mico de montão Mico, a gente paga mico Muito prazer Porque eu mudei a minha voz do nada Eu não vou Grossa a voz de novo Pelo amor de Deus Eu quero falar alguma coisa Não pode Vi, qual é o mapa que você está agora? Estou no level 8 É um esgoto bem fedorento Credo, você está no esgoto? Estou no... Estou... Você está no esgoto? Estou no esgoto fedorento Fedorento, fedorento Não, não, não Eu vou tirar você daí Filha Você mora no meu coração Mas eu não Eu não Eu não Eu rimou Eu estou tentando rimar Mas aí já é demais, né? Gente, eu não sou cantora Eu não sou o rapper Então vai ficar difícil Olha só Eu estou no mapa bem legal Ele é legal Ele é legal Eu estou morrendo naquele mapa roxo E agora, gente, deixem aí Uma dica para passar desse mapa, maluco Nossa, gente Estou na fa, 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 fa Farofafá Ela está na farofafá Não pode parar de cantar a vitória Estou na level 10 Aê Gente, olha só não nos preparamos pra esse jogo. Eu devia ter ficado calado o dia inteiro pra tentar cantar bem. Galera, nós acabamos de criar esse tipo de jogo maluco. Só que hoje eu tive que fazer muitas coisas. Gritar. Carefa da escola. Ah, falando nisso. Ai, meu Deus. O que a mamãe vai falar de mim? Tô com medo. Tô com medo. Não, não, Vivi. Eu quero perguntar pra galerinha se já começaram as aulas delas. Eu quero perguntar pra galerinha se já começaram as aulinhas. Pô, 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 galinha. Tá começando a ficar maluca. Isso daqui já começou a afetar minha mente. Gente, é sério agora, Vitória? Começou a estudar? Hoje foi o primeiro dia de aula. Foi muito legal. Ela reviu os amigos. Ela me falou que foi muito da hora. E vocês aí de casa? Começou as aulas? E vocês aí de casa? E nós somos legais, eu juro. É verdade. A mamãe júria, mas é legal. Galera, agora o recado. Você que é novo aqui no canal, é o primeiro vídeo. Já vai sair do canal. Não, Vivi. E vai se inscrever. Se você está aqui pela primeira vez e esse é o primeiro vídeo que você está assistindo. Não se assuste. Esse é o primeiro e último vídeo de cantarolando por causa dos inscritos. Porque é muito mico. É muito mico. E por que nós amamos eles? Porque nós amamos vocês. Nós pagamos os micos aqui. É o canal mais maluco do mundo. Eu passei. Nossa, que mapa legal. O que é isso, senhor? Não pode. Por favor, canta. Eu quero que... Meu Deus. Meu Deus. O que foi isso? Não para de cantar. Não posso parar de cantar. Gente, esse... Galera, esse é o desafio mais difícil de todos que já fizemos aqui no canal. no canal. É verdade. Qual o próximo desafio? Nenhum. Senão a gente vai ficar sem zero inscrito. Galera, sério. Falando sério agora, vocês são o máximo. E nós gostamos sim de passar mico e de fazer desafios. Eu não gosto não. Mentira, porque foi você que me obrigou a gravar. Não posso nem mentir com você aqui. Gente, ela disse mamãe, vamos pagar mico. fazendo o desafio de não pode parar de cantar. Yeah. Não pode parar de cantar. Yeah. Não pode parar de cantar. Yeah. Não pode parar de cantar. Deixa o like. Tá parecendo a música do Reléu. Não sei o que, não sei o que lá. Muito diferente. Muito desafinada. É verdade. Mas pelo menos nós estamos tentando. Então, pessoal, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E já deixe o seu... Like, like, Mine Blocks. Like, like, Mine Blocks. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galerinha. Se vocês gostaram dessa maluquice, já deixem muito like. Foi muito difícil, não foi, Vitória? Foi, gente. Estamos encerrando e eu acho que desafio cumprido. Yes. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Uh, uh, uh. Tchau, tchau.